Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que por meio de sua intercessão nós sejamos agraciados com um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Convido você a pegar a sua Bíblia lá no livro do Gênesis, no capítulo 37, versículos de 17 a 28. Gênesis, capítulo 37, versículos de 17 a 38. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? E o homem respondeu, partiram daqui e ouviu-os dizer, vamos para Dotaim. Partiu então José em busca dos seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles o viram de longe, antes que José se aproximasse, combinaram entre si como haveriam de matar. E disseram uns aos outros, eis o sonhador que chega, vamos matêmo-lo e atiremo-lo numa cisterna. Diremos depois que uma fera o devorou, e então veremos de que lhe aproveitaram os seus sonhos. Ouvindo, porém, Rubem quis livrá-lo de suas mãos. Quando José se aproximou de seus irmãos, eles o despojaram de sua túnica, daquela bela túnica de várias cores que trazia, e jogaram-no numa cisterna velha, que não tinha água. E sentando-se para comer, eis que levantando os olhos, viram surgir no horizonte uma caravanda de esmailitas vinda de galade. Seus camelos estavam carregados de resina, de bálsamo e de ládano, que transportavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, que nos aproveita a matar nosso irmão e ocultar o seu sangue. Vinde e vendamo-lo aos ismailitas. Não levantemos nossas mãos contra ele, pois afinal é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram. E quando passaram os negociantes madianitas, tiraram José da cisterna, e venderam-no por vinte moedas de prata aos ismailitas, que o levaram para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos neste trecho do livro do Gênesis, aquela história conhecida de muitos de nós, onde José é vendido como escravo pelos seus irmãos. Seus irmãos, cheios de inveja, porque José tinha nascido na velhice de seu pai, então seu pai o amava com um afeto diferenciado, porque era o caçula, porque quando ele nasceu seu pai já era idoso. Os irmãos então tinham esta inveja, se sentiam injustiçados, como se o pai devesse amar todos da mesma maneira, ou como se o pai devesse ter o mesmo afeto por todos. E a gente sabe que na vida não é assim, né? Nem nós mesmos conseguimos ter afeto igual por todas as pessoas. Nossos afetos são diferentes. A gente pode até dizer que ama da mesma maneira, mas o nosso afeto é diferente. E ninguém é obrigado a ter afeto por outra pessoa. Ninguém é obrigado a gostar de outra pessoa. Então a gente precisa ter esse cuidado, para que quando a gente se sinta injustiçado, a gente não permita que no nosso coração a raiz da inveja prospere. Porque acontece dessa maneira. Às vezes a gente se sente injustiçado, Às vezes a gente acha que merece a atenção que o outro tem. De repente a gente já começa a sentir inveja da atenção que o outro tem. De repente a gente já começa a sentir raiva do outro. Já começa a sentir ódio do outro. Daqui a pouco a gente pode chegar mesmo até o ponto de planejar algo contra aquela pessoa. Para tirá-la da minha vida. Para tirá-la do trabalho que ela está. Para tirá-la do servir que ela está. E tudo isso vai fazendo com que a gente vá morrendo por dentro. Mas, de outro lado, Se você, esta pessoa que está passando por esta situação de injustiça, Assim como o nosso José passou, Você é convidado a se lembrar que mesmo nas situações de injustiça, Ainda quando eu estou passando por estas situações, Deus está comigo. Não que o Senhor deseje as situações de injustiça, Mas se elas acontecem, Deus se utiliza delas para que eu possa também crescer na fé. Para que eu possa também ter mais intimidade com o Senhor. Assim foi com o nosso José. Ele foi vendido como um escravo, E no Egito se tornou alguém importantíssimo diante do faraó, E que depois salvou a vida de toda a sua família, Inclusive destes irmãos que o venderam como escravo. Deus assim permitiu para fazê-lo grande. E às vezes, A injustiça que a gente passa, É justamente para forjar o nosso caráter, Justamente para forjar a nossa fé, Para que a gente cresça, Para que a gente amadureça. Então, meu irmão, minha irmã, De um lado a gente precisa tomar cuidado, Para que o nosso coração não seja enraizado, Pela raiz da inveja, E depois frutifique em ódio, Em más ações. De outro lado, A gente é convidado a, Se estivermos passando, Por uma situação de injustiça, Aprendamos algo de bom também, Nesta situação. Em todas as situações que nós possamos viver, Justiça ou injustiça, Alegria ou tristeza, A gente sempre tem algo para crescer, Algo para aproveitar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Amém.